Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre sonhos com pessoas que não fazem parte mais da nossa vida. Você tem sonhado com pessoas que já não fazem parte mais do seu dia a dia? Tem sonhado com pessoas que já não fazem mais parte da sua vida? E você não sabe o significado? Então, fica comigo até o fim que você vai ficar sabendo. Mas antes disso, eu preciso ler um texto da Palavra de Deus para abençoar a sua vida, para abençoar esse canal e abençoar esse conteúdo. Livro de Isaías 43, verso 18, que diz assim, Isaías 43, verso 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Meu Deus do céu, né? Mas tem muita gente que tem sonhos com alguém do passado que hoje já não faz mais parte da sua vida. O que significa? Primeira coisa, olha, você sonhar com seu ex-marido ou com sua ex-esposa. Ou sonhar com sua ex-namorada ou seu ex-namorado, ex-noiva ou ex-noivo. O que significa? Pastor, eu tenho sonhado com meu ex-marido. Pastor, eu estou solteira. Ou, pastor, eu já estou casada. Ou, eu já estou casado. Mas eu sonho sempre com meu ex-marido. Vamos ver aqui algumas interpretações do porquê você está tendo sonhos com teu ex-marido ou ex-namorado. Primeiro, você está perdendo tempo pensando nas coisas que passaram. Ou que você está perdendo tempo pensando no teu ex. É uma perda de tempo. Por exemplo, se você já está casado ou casado, ou se já está em um novo relacionamento e você está sonhando com teu ex ou com a tua ex, então você está perdendo tempo nos pensamentos em coisas do passado. Você tem que pensar no presente e no futuro. Esqueça o passado. Esse só está dizendo para você. Esqueça o passado e tome cuidado para não voltar ao passado e ter problemas na vida. Porque tem muita gente que Deus avisa de problemas do passado com o marido ou com a esposa. Deus avisa. E mesmo assim, muitas mulheres ou muitos homens voltam com seus ex e têm uma dor de cabeça danada. Então, quando você sonha com teu ex ou com a tua ex, se você já estiver em um relacionamento, ou se você já estiver sozinha, cuidado para não voltar ao passado e ter problemas no presente. Mas, pastor, eu ainda estou sozinha. O meu ex ainda está sozinho. Então, ore a Deus e peça confirmação. Porque senão você vai ter problemas se voltar no presente e no futuro. Também sonhar com o ex ou com a ex revela que você pode ter algum sentimento mesmo na vida real pelo seu ex. Isso é fato. Pastor, eu tenho sonhado com o meu ex. Pastor, eu tenho sonhado com a minha ex. Então, também revela que você pode ter algum sentimento pelo seu ex ou pela sua ex. Mesmo que você já resolveu esses problemas sentimentais. Mesmo assim, te volta algum sentimento, lembranças do passado com o teu ex. Toma cuidado. Ore a Deus, peça graça, peça força. Peça força. Porque, muitas vezes, é Deus te avisando. Toma cuidado com pessoas do teu passado que podem voltar da sua vida no presente e ser prejudicial no seu futuro. Fique alerta aí, né? Ore a Deus, peça graça aí. Agora, e você sonhar com uma pessoa que já não faz mais parte da sua vida? Que essa pessoa já morreu. Essa pessoa já faleceu. Essa pessoa que não faz parte mais do seu dia a dia já morreu. Ou seu ex, ou ex, ou um parente, ou um filho, ou uma mãe, ou um pai. Só que você está tendo sonhos constantes. Eu vou te dar esse significado agora. Mas, antes disso, eu preciso pedir a você. Se inscreva nesse canal. Comente aqui o teu sonho. Como foi o teu sonho? Como alguém do teu passado que já não faz mais parte na sua vida de hoje. Como foi o teu sonho? Comente aí. E compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com seus familiares e nas redes sociais. E não se esqueça de dar um joinha aí, ó. Clique no joinha, dê um like aí. Deus abençoa. Ó. Sonhar com alguém que já não faz parte mais da sua vida hoje. Porque já morreu. Já faleceu. Esse sonho não é bom. Sempre quando você sonha com uma pessoa que já morreu, não é bom. A não ser que essa pessoa, ou marido, ou esposa, ou filho, ou mãe, ou algum parente, ou algum amigo muito íntimo. A não ser que essas pessoas já morreu há um mês, dois meses, três meses, quatro meses. Então, é normal você ter esse sonho. Por causa das lembranças, por causa dos sentimentos. Então, a Bíblia diz que por muito pensar, vem os sonhos, né? Agora, se você tem sonhado com alguém que já não faz mais parte da sua vida, porque já morreu. Essa pessoa já morreu. Já faz mais de um ano, dois anos, dez anos, vinte anos. Já faz tempo. E você tem sonhado hoje, então esse sonho não é bom. É um sonho negativo. Ó, revela que você está com desejo de mudar de situação de vida. Você quer viver um novo tempo, uma nova época, uma nova história, e você não está conseguindo. É por isso que você está sonhando com alguém que já não faz mais parte da sua vida, que já morreu. Você quer mudar de vida. Você quer mudar de situação e você não está conseguindo. Então, olha a Deus. Por quê? Você pode estar presa em algo do passado. Você pode estar preso em alguma tragédia do passado. Você pode estar preso ou presa em algum sentimento do passado. E esse sentimento está te fazendo mal. Ou alguma tragédia. É algo muito ruim que aconteceu que simplesmente te incomoda no presente sempre. E algo que aconteceu no passado está te fazendo mal. Só que você precisa se livrar de algo do passado para que você continue a sua vida no presente e tenha um bom futuro. Bom, também sonhar com alguém que já não faz mais parte da sua vida, porque morreu, também representa que você está precisando e você quer um apoio para tomar algum tipo de decisão. E você não está tendo apoio de ninguém para tomar uma decisão. Você quer até perguntar para alguém, ter a opinião de alguém para tomar uma decisão. Só que você não confia nessa pessoa que você quer pedir uma opinião para tomar decisão. Você não confia em certas pessoas. Então, você está sonhando com alguém que não faz mais parte da sua vida, que já morreu. Então, por quê? Porque você está querendo tomar uma decisão e você não sabe como tomar. E você não quer pedir opinião para pessoas que você não tem confiança total. Então, aí você está tendo sonhos com um ente querido, que já se foi, que já morreu, porque você está querendo tomar uma decisão. E você se sente sozinha, sozinho, e você não sabe que decisão tomar. Também sonhar com uma pessoa que já não faz mais parte da sua vida. Por quê? Morreu, porque você precisa se livrar de problemas e dificuldades da vida. Também representa que você está passando por batalhas espirituais. Sempre quando sonha com alguém que não faz mais parte da sua vida, porque já morreu, é batalha espiritual. E toma cuidado com ansiedade, depressão, tristeza, angústia. Quando você sonha com alguém que não faz mais parte da sua vida, que já morreu faz tempo, faz anos, esse sonho revela. As coisas não estão fáceis para você, estão difíceis, está com problemas grandes. Você quer sair desses problemas, só que você está preso em uma batalha espiritual que não deixa você sair desses problemas. E você precisa abrir os olhos espirituais para buscar a Deus. Eu te dou um conselho. Se você tem sonhado com alguém que não faz mais parte da sua vida, que já morreu, e você se encontra em uma batalha espiritual, em uma luta, em umas dificuldades na vida, comece a jejuar que Deus vai te dar vitória. Você vai vencer essa batalha espiritual e você vai se livrar de todos esses problemas que estão acontecendo na sua vida. Porque sonhar com quem já morreu não é bom, é só problema, luta, prova e batalhas espirituais, tá bom? Então tá aí os significados de sonhar com alguém que já não fazem mais parte da sua vida hoje, né? Se inscreva nesse canal. Deus abençoe.